Tem golpe novo na praça aí, hein? Aliás, já tá ficando bem comum este golpe. A Polícia Civil faz o alerta. Camila Rodrigues chega agora à tela do Balanço Geral pra trazer pra gente todas as informações. É o golpe, um do golpe do leilão, é, Camila? Exatamente, o golpe do site de leilão falso. Essas pessoas criam, né, pessoas ali com muito conhecimento em tecnologia da informação, pessoas que sabem administrar esse layout, né, criar sites. Eles criam esses sites com layout, as características idênticas a sites originais, colocam ali todas as informações. E aí a vítima procurando um carro de leilão coloca às vezes na página do Google ali, leilão carro tal. E acaba sendo direcionado pra esses sites, né, o que inclusive dá informações de que essas pessoas injetam dinheiro nesses sites pra que eles sejam ranqueados melhor no Google. E aí a vítima vai lá, seleciona esse site que é falso, mas tem todas as características de um site original. Ela acaba fornecendo os dados, dando o lance, e aí é a hora que ela dá o dinheiro, mas não recebe o produto. A gente tá com a delegada Luísa Veneranda, daqui do primeiro DP de Aparecida de Goiânia, pra falar um pouco mais sobre esse golpe e alertar vocês aí de casa. Já são mais de 10 vítimas. A delegada até agora conversou com 4. E aí, Branquinho, dessas 4, prejuízo de mais de 100 mil reais. Pessoas humildes, né, delegada. A senhora até tava contando pra mim anteriormente, um feirante que juntou a vida inteira o dinheirinho pra ele tentar ter mais renda e que ficou sem agora por conta desses golpistas. Boa tarde pra senhora. Sim, boa tarde. Boa tarde, Branquinho. É um alerta que fica pra população, né. Infelizmente, nós observamos um aumento no número de casos. Mais de 10 vítimas, 4 já foram ouvidas. Na data de hoje, eu ouvi uma vítima que, como ela disse, feirante, teve um prejuízo superior a 50 mil reais porque ele achava que estava comprando dois carros num site legítimo, né. E como é que é o modus operandi? Como eles conseguem clonar sites que são legítimos? O site clonado é idêntico, é perfeito, com todas as informações. A vítima entra em contato nesse site, ela faz um cadastro. No momento que ela faz esse cadastro, ela fornece nome, CPF, RG. E esses golpistas, posteriormente, até utilizam esses dados pra também contribuir no golpe. A gente identificou que um dos números de telefones utilizados pelos golpistas estava cadastrado no nome de uma vítima. Então, posteriormente, quando a vítima entra em contato no site que ela acha que é legítimo, faz um leilão num determinado veículo, os golpistas entram em contato com a vítima através de WhatsApp, mandam foto do veículo, mandam uma série de documentos. A vítima não desconfia em momento nenhum porque o golpe é muito bem feito, muito elaborado. E nós estamos, muito provavelmente, diante de uma organização criminosa. E aí a vítima é induzida, né, através de lábia, né, de engodo. Eles convencem a vítima a realizar esse pagamento, falam, inclusive, que se a vítima não fazer o pagamento no mesmo dia, ela vai ter que pagar uma multa. Com base numa lei que não existe, mas, enfim, as vítimas não sabem disso. E aí, no mesmo dia, ela realiza esse pagamento. Geralmente, valores vultuosos, porque a pessoa acha que está adquirindo um veículo. Os criminosos pedem de três a cinco dias para entregar o carro, né. Esse tempo é até o tempo de o dinheiro cair na conta e depois ser sacado, ser transferido. Enfim, nós já estamos apurando. Os beneficiários econômicos são todos de outro estado da federação. Nós identificamos que a maioria é de uma mesma cidade no interior de São Paulo. E quase todos eles tiveram empresas criadas nos seus respectivos nomes. Agora, a gente precisa apurar se realmente essas pessoas são criminosos, são laranjas, ou se, na verdade, não são outras vítimas que cadastraram os dados no site e acabaram tendo esses dados utilizados para o cometimento de crimes. Agora, a delegada, ali nesse modus operandi deles, eles falavam, Bó, daqui a três dias você vai buscar o seu carro no endereço tal. Dava o endereço de uma empresa legítima. E aí, na hora que a pessoa chegava lá, não tinha carro e descobria que caía num golpe. Inclusive, essas pessoas também foram ouvidas, né, as donas dessas empresas que também estão sendo utilizadas por esses golpes. Sim, justamente. Eles fazem de uma maneira tão perfeita que eles pedem, geralmente, esse prazo. Eles indicam o endereço no site, informam o endereço através do WhatsApp para a vítima, pedem o prazo. E aí, quando a vítima joga no Google, vê que realmente esse endereço é no lugar certo, aqui em Aparecida, passado o prazo, vai até a empresa e lá toma conhecimento que é um golpe. O dono da empresa até foi ouvido, prestou declarações, falou que ele está sendo muito prejudicado com essa história toda, porque ele já está aí na praça há anos, ele nunca tinha tido nenhum tipo de problema, e agora os golpistas, esses bandidos, né, estão utilizando essas informações de empresas legítimas para lesar não apenas a imagem da empresa, como também das vítimas, né, que acabam tendo que suportar esse prejuízo. Oi, Branquinho, tem uma pergunta? Camila, geralmente, esse tipo de golpe, para a gente evitar cair nele, é você prestar atenção ali se você não está fazendo uma transferência para uma conta de pessoa física, alguma coisa assim. Geralmente, você faz... Se você está usando uma plataforma, por exemplo, uma empresa de leilão, você faz a transferência para a empresa e a empresa repassa, alguma coisa assim, né? Nesse caso aí, esses golpistas, eles se utilizam de conta de pessoa jurídica ou essa velha conta de pessoa física? Porque estou achando muito complexo, né? E aí eu já aproveito para que você peça para a advogada, ou para a delegada também, que ela explique como não cair nesse golpe aí, né, dessa forma aí, se é que tem jeito. Delegada, o Branquinho quer saber se esses depósitos que vocês identificaram, né, para essas pessoas que receberam esse dinheiro, são contas físicas, contas jurídicas, que dá, inclusive, para rastrear quem que está recebendo esse dinheiro? Sim, nós já identificamos. Estão todas em nome de pessoas jurídicas que foram criadas, essas pessoas que moram em São Paulo. O próximo passo, realmente, é a gente tentar descobrir para onde foi esse dinheiro, se foi ramificado para outras contas. E a investigação de estelionato virtual, ela é extremamente complexa, porque, como eu te falei, muitas vezes a gente pode estar lidando aí com pessoas que foram vítimas, que deram os seus dados, e esses dados foram utilizados para a criação de contas bancárias virtuais. Hoje em dia, infelizmente, né, está sendo muito fácil você criar essas contas virtuais e acaba que os criminosos sabem disso e utilizam para o mal. Então, os próximos passos é realmente tentar seguir o rastro do dinheiro. Agora, o que eu queria deixar é um alerta para a população. Se você pensa em comprar um carro em leilão, faça muitas pesquisas, se for necessário, se dirija até a loja física, né, entre em contato com os responsáveis, não fique desesperado para fazer o pagamento imediatamente, né, quando os golpistas se aproveitam disso, eles falam que você precisa pagar muito rápido, que existe uma multa, que a multa é 20% do valor, que existe uma lei, tudo isso é firula, tudo isso é a lábia sendo utilizada para levar a vítima ao erro. E aí, delegada, só voltando um pouquinho nessa primeira pergunta do Branquinho, quando eles colocavam lá, por exemplo, o número do PIX para fazer o depósito ou alguma transferência, aparecia o nome de uma pessoa jurídica, ou seja, para dar mais credibilidade de que não era uma pessoa física, ou seja, o nome de uma empresa mesmo. Então, assim, na hora que eles iam fazer o depósito, eles olhavam lá o nome e tinha o nome de uma empresa. É, ou tinha o nome de uma empresa, ou até mesmo tinha o nome de uma pessoa física, mas os golpistas falavam que, ah, é a conta do leiloeiro, esse é o leiloeiro responsável, aí mandava algum documento fraudado com o nome dessa pessoa como leiloeiro e a vítima acabava acreditando. A senhora também deu dicas, né, e é vale reforçar, né, Branquinho, que quando você vê no site aí, se tem um galpão aqui físico, né, para você vir visitar o carro, já que geralmente esses leilões, quando você dá o lance, quando você arremata o veículo, você pode retirar ele no mesmo dia, não tem esse prazo. O carro está ali disponível para você. Então, é interessante que quando o leilão abre, vá, né, porque é muito valor envolvido que você dá, um lance de 50 mil reais, um lance de 20 mil reais, então é interessante que a pessoa gaste um tempinho para ir ver se realmente se trata disso, né, especialmente se existe a empresa, e conversar com as pessoas, né, Delegada? Tem que ser, é o jeito. Justamente, eu acho que é aquela máxima, né, o seguro morreu de velho. Eu acho que não custa a gente tomar todas as medidas para ter certeza de que o negócio é lícito. Isso evita muita dor de cabeça e evita que a pessoa venha a ser uma vítima de estelionato. E quem estiver acompanhando a gente, foi vítima, pode procurar aqui a polícia, né, prestar depoimento, que é muito importante esse arcabouço de provas, né, para a sua investigação. Sim, justamente. Nós temos mais de 10 vítimas, a gente já marcou as oitivas, tem algumas vítimas que não compareceram, a gente vai reiterar o pedido. Todas essas informações, elas são fundamentais, porque eu estou diante de um quebra-cabeça, e para a gente montar, né, todo esse trama criminoso, chegar nos verdadeiros autores, quem que está ganhando muito dinheiro, porque tem alguma organização criminosa que está faturando na casa de milhões, porque esse golpe não acontece, isso é uma parecida. Acontece no Brasil inteiro. Eu estou lidando com as vítimas da minha cidade, mas imagina quanto que essa organização criminosa não fatura diariamente, se com uma única vítima, ela tira até 50 mil reais. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. É isso, né, Branquinho? Se você aí foi vítima, vem até a delegacia, vá até a delegacia da sua cidade, né, não sendo aparecida, sendo Goiânia, e faça essa denúncia, porque quanto mais informações, mais provas, mais fácil os delegados chegarem a essas pessoas que são beneficiadas, a esses golpistas, para que eles paguem por esse crime, né, Branquinho? É, o golpe está aí. Não é brincadeira. Camila, agradeço a doutora Luísa Veneranda, que tem feito um trabalho brilhante lá no quarto distrito policial, em Aparecida de Goiânia. No quarto, não, no primeiro distrito policial, que ela está lá em Aparecida de Goiânia.